Eu estou no bairro Madre Deus, considerado um bairro de renome de São Luís, local de arte, de cultura, de muitos talentos. Daqui saíram muitos movimentos culturais, como a Turma do Quinto e tantos outros grupos carnavaliscos. Enfim, tem toda uma história esse bairro aqui. Ao lado do meu tio, meu tio Josemar, da família Barata, de onde eu vim. É uma das veias do lado da minha mãe. E também meu pai, ele veio também dessa família. E como nós estamos fazendo resgate histórico, hoje estou aqui para conversar um pouco com meu tio. Infelizmente, a nossa tia já não se encontra mais em vida, que ela é coralina, já faleceu. Se estivesse aqui, ela ia estar contribuindo conosco com esse resgate histórico. E uma das minhas curiosidades é saber, tio, como foi realmente esse naufrágio do navio Maria Celeste, em que anos isso aconteceu? Foi 16 de março de 1954. Então, ele era um navio de petróleo. Descarregava, nessa época, o navio encostava aqui na beira-mar. Descarregava o chinelo de gasolina, de álcool, para ir para o Itamancão. E fazendo lá na sala da elétrica no navio, e deu um curto circuito, foi que teve um incêndio que teve. Com 18 estivadores aí dentro. 15 faleceram e 3 escaparam. A história é que eu sei bem deles. E o que foi que causou esse incêndio no navio? Foi um curto circuito, fazendo uma sobra no navio. E aí deu um curto circuito e começou o incêndio. E, de certa forma, isso foi um fato, assim, que foi divulgado no Brasil todo, né? Foi, na época foi. As famílias eram dessa região aqui? Muitas eram, outras não, né? Eles eram 18 estivadores. Essa conversa aqui, descontraída com o meu tio, é porque nesse navio, segundo informações da minha avó, o meu avô estava nesse navio. E quem estava também nesse navio era um outro tio, o esposo da irmã da minha avó, a Neuza, e o seu Manuelzinho. Ele também estava nesse navio. Foi um dos sobreviventes, viu, tio? Foi um dos sobreviventes. Um dos sobreviventes que estavam ali e conseguiam escapar. Mas foi uma situação realmente triste, muitas famílias ali transtornadas por conta do que estavam presenciando. Agora, tio, eu tive informação também que o meu avô foi um dos que contribuiu com a fundação da Turma do Quinto. O que que o senhor sabe da história da Turma do Quinto aqui? Eu sei da Turma do Quinto que foi fundada em 1940. O primeiro presidente foi, chamava-se Lino Souza. O primeiro presidente aí foi, passando os tempos, onde meu irmão Nathanael, que já faleceu, foi presidente e deu vários títulos para a Turma do Quinto nessa época. E a Turma do Quinto hoje, certamente, tem esse histórico guardado lá, né? Tem, deve ter. Toda essa história. E o senhor lembra alguma coisa da fábrica Cânimo e de outras fábricas que funcionaram aqui nessas proximidades? A fábrica Cânimo era tecido de estopo para ensacar babassu, arroz e palha. E a outra fábrica, a fábrica São Luís, que eu trabalhei ainda há sete anos lá na seção do motor, que gerava energia por funcionamento da fábrica. Eu achei bem também. E essa fábrica, tio, a Cânimo, foi onde a minha avó Joana, conhecida como Noca, já falecida, também trabalhou nessa fábrica. Além dessa fábrica Cânimo e São Luís, você lembra o nome de outras fábricas aqui nas proximidades, aqui em São Luís? E a fábrica Santa Velha, lá na Rota do Ribeiro, que o mesmo dono da fábrica São Luís era da fábrica Santa Velha. E a Santa Isabel, que chamava o Tavril, lá em cima de São Luís, eu sei bem. Também tinha fechou. E elas fecharam com palmazão? Não, eu não sei. Não sei. Foi decaindo. Chegou o motivo de fechar. Não teve mais como continuar. É. O senhor lembra ainda o nome do seu pai? Lembro bem. José Roberto de Lima Barata. José Roberto de Lima Barata. E minha mãe era Maria, Maria Marcelina da Paz Barata. Isso. E todos são de São Luís, nasceram em São Luís? Meu pai era filho do interior de Codó, que eu não conheço, mas ele falava pra gente. E minha mãe era do interior aqui, que eu também esqueci o nome. Pois é, quando o senhor fala de Codó, eu me lembro que minha avó nos relatava muito que tinha parentes naquela região de Codó, que nós não chegamos a conhecer. Mas há pessoas ainda ligadas à nossa família, que mora ali nesse município de Codó. Então é isso, é essa conversa aqui descontraída com o tio. São algumas informações, mas que já serve muito pra nós registrarmos essas raízes, né, de onde nós viemos. É claro que tem muito mais coisas que o tio não vai lembrar, mas o pouco que ele já relatou aqui já não serve e muito. Não é isso, tio? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade.